Subaru assume ter uma filha com a Emilia, muito entre aspas no caso, né? Sim, meus amigos, ReZero tá de volta e o primeiro episódio foi de uma hora e meia, cês tem noção disso? Mas como foi o app? Tudo começa com o Barussu entrando na sala onde a Emilia estava o esperando por ele, né? Que também já o apresenta como seu cavalheiro, deixando ele todo boboca. Foco, Subaru, foco na missão. E nessa ele é apresentado a Joshua, irmão mais novo do Julius, que digamos que é amigo do Subaru. Amigo não, né? Conhecido, amigo de reforçação de barra. Cês tão ligado? Ah, então você é o irmão mais novo dele, né? Não, percebi mesmo, cê tem o mesmo olhar de arromba... Digo, olhar aguçado, sabe? E esse cabelo diabólico... Digo, na mesma cor também, né? Mano, se cê não consegue elogiar, fica calado às vezes, é bom, tá ligado? Assim eles começam a conversar, onde a Beatriz se senta no colo do Subaru, deixando o cara curioso. Mano, quem é essa mina aí? Ah, essa aqui é a Beatriz, a adorável filha da Emilia e minha também, tá ligado? Não começa, Subaru, a gente ainda nem fez nada de errado. Ah, ainda?